O filme Minority Report foi bem meia boca, ele tinha um plot twist furadíssimo, mas fez algum sucesso. Tinha o Tom Cruise e foi dirigido pelo Spielberg. Aí o Spielberg decidiu produzir uma série que seria uma continuação do filme. O filme é de 2002 e a série estreia 13 anos depois e ninguém nem se lembra dessa porcaria. Puta timing furado dos caras. E talvez seja esse o motivo para transformar Minority Report numa série absurdamente genérica. No filme os Precogs faziam parte de um sistema, era o maior, complexo. Na série a ideia dá um destino para os irmãos que não trabalham mais como Precogs e um deles passa a ser uma espécie de médium que ajuda a policial detetive a resolver crimes que ainda não aconteceram. Pegaram uma premissa interessante e transformaram em uma série policial genérica, elementary, The Mentalist, essas merdas, com personagens medíocres óbvios, pseudos brilhantes. A tensão é tosca, o conflito é nulo, muito pouco interessante. A série de Minority Report é uma completa perda de tempo. Pior, 13 anos depois e a computação gráfica e a ambientação futurística são muito piores do que no filme. A única coisa positiva que eu posso falar sobre Minority Report é que a série consegue fazer com que o espectador se sinta como um Precog. Ele assiste a série e sabe exatamente o que vai acontecer na próxima cena. Qual a última boa série de ficção científica que você assistiu? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista os outros vídeos do canal. Uma coisa que me deixou encafifado com essa série. Quem teve a genial ideia de colocar dois atores diferentes pra fazer papéis de gêmeos? Na cena, no começo do primeiro episódio, em que eles aparecem como crianças, eles são idênticos, aí eles crescem e ficam diferentes. Nem ficção científica vai explicar essa merda.